Assim Assim, assim, assim Me gustas Assim Assim, assim Assim, assim, assim Me gustas Quando te tento junto a mi carinho Mi coração perdita mais e mais E em cada beso que me das aumentas Toda minha luta e minha felicidade Assim Assim, assim Assim, assim, assim Me gustas Quando te tento junto a mi carinho Mi coração perdita mais e mais E em cada beso que me das aumentas Toda minha luta e minha felicidade Assim Assim, assim Assim, assim, assim Assim Me gustas Assim 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 Assim, assim Assim, 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 assim Assim Me gustas Aja Aja Todo mi amor, minha adoração e meu respeito Gracias Aja Aja